Eu volto a conversar com o Michel, ele vai trazer informações sobre um mandado que foi expedido para poder investigar uma situação de pornografia na cidade de Morretes, Michel. Traga então em detalhes essa situação para o público que acompanha o Bom Dia Litoral de hoje. E seja novamente bem-vindo. Mais uma vez, bom dia para você, Pierre, e a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Litoral desta quarta-feira, mandado expedido e cumprido pelas equipes da Polícia Civil da cidade de Morretes, em uma ação então que aconteceu aqui no litoral do estado. A ordem judicial foi cumprida visando a apreender objetos relacionados ao crime de armazenamento de pornografia infanto-juvenil, cometido por uma mulher de 34 anos de idade. Na ação, o celular da suspeita foi apreendido pelos policiais então da Polícia Civil do Paraná. De acordo com o delegado da Polícia Civil, André Silva, o crime ocorreu no mês de abril aqui no litoral do Paraná. Ele diz, abre aspas, Cumprimos o mandado visando obter mais provas do crime cometido pela suspeita. Na ocasião, a mulher fazia vídeos da filha nua e pedia para ela se tocar. A vítima tinha apenas 15 anos de idade, é o que afirma o delegado. As investigações continuam para o esclarecimento do caso e também ali possíveis envolvimentos de outras pessoas também nesse tipo de crime na cidade de Morretes, Pierre. É informação sempre triste, né, Michel, quando envolve adolescentes, envolve crianças, mas é uma informação necessária para poder deixar bem informado o público de casa e também combater esse tipo de crime. Michel, obrigado pela participação, a gente volta a conversar logo mais se preciso for aqui no Bom Dia Litoral.